A gente gosta. Eu, pelo menos, eu gosto. Se eu pudesse, eu tinha até uma placa dela na minha casa. Eu acho dela tudo muito lindo, mulher. Lindo, lindo mesmo. Eu gosto muito. A gente gosta, todo mundo, né? Nós que, nós alunos, sempre a gente tem aquele amor, aquele carinho por ela, né? Só ela ter apoiado a gente, que ninguém não sabia de onde ia, ninguém não sabia para onde ia, nem sabia como ficar, né, mulher? Ela já chegou apoiando a gente. Ela é uma grande empresa, muito importante para a nossa vida e a comunidade, né, mesmo? A Solano Itália é uma grande empresa, uma coisa boa mesmo. Essa é a dona Maria das Dores do Carmo. Ela tem 64 anos e decidiu dar uma virada de chave na vida dela e começar a empreender. Ela e mais 35 mulheres terminaram agora um supercurso que está mudando para melhor a vida delas. Você ouviu falar? Foi a trilha de gastronomia do território empreendedor. Esse programa é feito pela AsselorMittal P100 com grandes parceiros. Vou te contar hoje sobre essas 36 mulheres que moram em quatro comunidades em Bolso, em Acende e Candeia de Cima, em Acende e Candeia de Baixo e em Saquinho. Esse é o Comunidade Online. Por aqui, a AsselorMittal P100 faz contato exclusivo com você para falar das informações e ações da sua comunidade e da AsselorMittal P100. Se você está ouvindo esse áudio depois do dia 29 de junho de 2023, algumas informações podem ter sido atualizadas. Você pode conferir e comprovar todas essas informações no site da AsselorMittal e em nossas redes sociais. Pois a boa é terminar algo que você decidiu começar, né? Nem todo sonho vira realidade. Nem todo projeto chega ao final. E ter aquela sensação de dever cumprido é muito boa. Já notou que a gente sente isso quando recebe um diploma ou certificado nas mãos? Algo tão simples, mas que representa tantas horas de dedicação. As 36 mulheres que concluíram o curso de Gastronomia do Território Empreendedor passaram 4 meses estudando. Elas aprendem sobre gestão de negócios e também sobre preparo de pães, hambúrguer artesanal, salgados comerciais, bolos, recheios, coberturas. Além de boas práticas para serviços de alimentação. A Débora Maria é a instrutora do SENAC. Ela é filha de São Gonçalo do Amarante também. E acredita muito que o curso é um verdadeiro incentivo para as mulheres. É um incentivo para a mulher que não tem oportunidade. É um incentivo para aquela pequena empreendedor que quer crescer mais ainda e não sabe como crescer. É uma direção para elas. E conhecer a história de cada uma, ver como é que é a dificuldade de tentar correr atrás. Umas têm dificuldade porque têm filho pequeno, deixando na casa do vizinho para poder fazer o curso. E não é fácil, não é aquela faz porque é fácil. Não faz porque quer empreender, porque tem vontade de crescer. E eu acho sensacional estar participando de um evento como este. Você já conhece o programa Território Empreendedor? Sabia que teremos mais duas turmas ainda este ano? Em breve vamos ter novidades. Desde agosto de 2022 já tivemos quatro turmas. E 81 mulheres já concluíram o curso. Quem sabe você será a próxima a participar, hein? A Ana Carolina Moreira tem 17 anos, mora em Saquinho. E já abriu uma loja online no Instagram. Depois de aprender sobre marketing e gestão de negócios com os nossos parceiros Senac e Sebrae. Ela já vende doces e quer continuar investindo nisso. Essa aumentou a minha vontade de continuar na área porque eu sou apaixonada pela gastronomia. E eu consegui abrir meu negócio, minha loja e estou amando essa área da gastronomia. No dia 22 de junho, a AsseloMittal P100 realizou um evento para entregar o certificado de conclusão para elas. A cerimônia aconteceu na Escola de Ensino Fundamental Maria do Socorro Gouveia, em São Gonçalo do Amarante. O CEO, ArcelorMittal P100, Eric Torres, parabenizou e entregou os certificados para elas. Ele disse que ajudar as mulheres a se desenvolverem é um valor e um compromisso da empresa. Sim, nós somos pilares de desenvolvimento. A gente, como empresa, acredita na diversidade, acredita que as mulheres precisam estar sendo reconhecidas também dentro da empresa. E a gente acredita que esse movimento está em comum com os valores que a AsseloMittal tem. A gente veio para estar junto. A gente não quer só licença legal, a gente quer licença social. Onde a empresa faz parte em conjunto do desenvolvimento da região que ela está pertencendo. A gente acredita que junto a gente pode fazer com a região um desenvolvimento, não só para as pessoas e para a empresa, mas para toda a comunidade que está junto com a gente. Continuamos com os projetos, a gente tem bastantes projetos. Estamos pensando o potencial do Ceará é muito grande em energia renovável. A gente não vai ficar para trás, a gente vai trabalhar em conjunto, trazer esse desenvolvimento junto, fazer as parcerias para que a gente continue crescendo. O projeto tem a parceria também da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante por meio do projeto Flor do Campo. O prefeito Marcelo Teles, o professor Marcelão, participou do evento e comemorou os resultados. Antes de estar prefeito, eu sou professor da rede municipal de ensino, tanto municipal como estadual. Eu percebia como era difícil a mulher estar em sala de aula por ser mãe, por ser mulher e por ter todo por trás de uma família. Então, acabava desistindo essa evasão. E ficava muito frustrada também por não estar participando do progresso de São Gonçalo do Amarante devido ao complexo portuário do PCI. E para isso, nós resolvemos apostar nesse projeto Flor do Campo e graças a Deus vem dando certo com várias formações e ela possa seguir aí através do estudo e também através da sua formação, seja na gastronomia, seja em outros cursos, para que ela possa ter sua renda. O evento contou com a presença de 150 pessoas, reunindo as alunas e familiares, além de representantes das instituições parceiras. Ah, muito bom, dá notícias boas! Eu estava pensando agora no sol, mar e brisa da Praia do Pecém. Lindo lá, né? Todos nós amamos aquela praia. Sabia que a ArcelorMittal Pecém e mais 100 pessoas realizaram o dia de limpeza da Praia do Pecém? Foi sábado! Tinha lá crianças, jovens e idosos, moradores do Pecém e também empregados da produtora de aço. Todo mundo se ajudou, recolhendo e separando lixo encontrado na areia e no mar. Acredita que acharam até celular enterrado na areia? No final, todo mundo juntou as sacolas de lixo, daquelas grandes, de 40 litros cada. Tinha todo tipo de lixo na praia. Papel, plásticos, metal, isopor. Tudo foi recolhido pela prefeitura de São Gonçalo do Amarante e muita coisa foi para reciclagem. O Dia do Meio Ambiente foi celebrado em junho, no dia 5. Por isso, nesse mês, a ArcelorMittal Pecém promoveu várias ações educativas, que mostram o compromisso da produtora de aço em cuidar do planeta. Vem ver as fotos de tudo isso no nosso Instagram e no Facebook. É só pesquisar arroba ArcelorMittal Pecém com dois T's. Até a próxima!